Algumas semanas atrás eu postei um vídeo do Elon Musk e dei algumas teorias que podiam expor potenciais problemas que iam mostrar caso realmente ele comprasse o Twitter ou não. E não foi só isso, mas eu falei bastante de geopolítica. Eu quero comentar aqui com vocês uma notícia que parcialmente eu estava muito certo, mas também tem um outro ponto de vista que eu quero que você compreenda. Vamos lá? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Lincoln Fracar e aqui a gente fala de China e importação. Se você gostar do conteúdo, lembra de deixar sua curtida. E se é o primeiro vídeo que você está vendo, se inscreve no canal. Eu vou começar aqui deixando o link do vídeo, o card que você clica, para assistir o conteúdo completo que eu gravei sobre ele nesse último vídeo. De uma maneira bem resumida, eu falo que se ele efetivasse a compra do Twitter, ele poderia ter alguns problemas com a China. Do caso, a China forçaria ele a tomar algumas decisões baseado na censura, baseado em algumas informações que não poderiam ser amplamente divulgadas, ou amplamente compartilhadas lá no Twitter, se isso talvez interferisse o governo chinês de alguma maneira. E por que o governo chinês faria isso? Porque a maior fábrica da Tesla fica na China, é um dos maiores mercados do carro Tesla no mundo inteiro, e eles poderiam sim manipular as vendas, ou colocar alguns bloqueios, dificultar a produção, e a produção não alimenta só a China, abastece também outros países do mundo e da Ásia. Então poderia ser essa queda de braço ficaria entre a China e o Elon Musk, eles teriam esse poder para negociar. Mas saiu essa notícia, olha aqui a notícia na tela, você pode ver que aí a China praticamente proibiu alguns carros da marca Tesla por dois meses. E por que eles poderiam fazer isso? Eu até lembro um caso, pra refrescar, e talvez você já vai criar a associação antes da minha explicação, do aplicativo, aquele Pokémon Go. O Pokémon Go era aquele que você saia com o celular caçando pokémons, ele trabalhava também com a geolocalização, e ele mostrava alguns pontos que você ia naquela rua, e tinha a chance de pegar um bichinho. E ele foi banido na China. E você fala, poxa, mas por que o jogo Pokémon Go foi banido na China? Por ser uma influência japonesa? Por trazer os pokémons nos corações dos chineses, e talvez eles gostem mais do Japão do que da China? Talvez um pouco disso, mas o principal e o fator alegado pela China foi do fator que o tempo inteiro você tá com o GPS ligado, e essas informações estão sendo enviadas e alimentadas para um servidor fora da China, em um servidor japonês. Teoricamente, essa informação poderia ser compartilhada com os Estados Unidos, ou até pelo próprio Japão, e usado contra a China pra rastrear bases militares, rastrear algumas informações a troco de pessoas jogando. Então, isso foi praticamente bloqueado logo depois do lançamento. Mal chegou a entrar. Se você já conseguiu fazer a conexão, um carro Tesla, ele dirige sozinho. Então, você liga, escolhe o endereço no GPS, igual você escolhe, só que ele, através dos sensores de movimento, sensores de velocidade, presença na frente, atrás, nos lados, em movimento, ele vai chegar onde você escolheu, sem você precisar tocar no volante. Então, é muito comum, na verdade, se você ver alguns filmes, ou pra quem já foi pros Estados Unidos e pegou um Tesla desse, por exemplo, você pode pegar o carro e ficar lendo um livro tranquilamente durante uma viagem de uma hora. Então, isso é fantástico. Fora que, você não gastou combustível nenhum. Você só usou a bateria, né, que você carregou o carro pra você se movimentar. Então, o que a China fez nessa... Ia ter uma reunião do Partido Comunista Chinês, e eles começaram a bloquear todos os carros Tesla, não podiam entrar nenhum movimento, porque eles considerariam que as informações de quem estava entrando no carro, usuário, né, porque tem reconhecimento de voz, tem usuário e senha, tem reconhecimento facial, tudo isso poderia dar informações de quem estava no carro, pra onde estava indo, né, entender a rota, e daria muita inteligência, né, ou informação, talvez, pra espionagem, ou tô pensando aqui em teorias bem de filmes de James Bond, assim. Talvez teria informação de alguém do Partido da Alta Cúpula, que poderia ter, sei lá, um assassino, né, que vai querer pegar o cara lá, igual cena de filme. Pode ser isso. Mas pode ser também pra não revelar onde o governo se reúne exatamente, quem está chegando, quem está saindo. De toda maneira, houve esse bloqueio. Então, o que eu quis trazer de informação pra vocês nesse vídeo, que a China, sim, vai interferir, e ela vai fazer de tudo pra que esses interesses sejam bem protegidos, fazendo até todos os carros de uma marca estrangeira, que é inteligente, que tem acesso a tudo isso, serem bloqueados. Não vou poder funcionar até todas as pessoas fazerem essa reunião e todo mundo voltar em segurança para o Partido Comunista Chinês. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha? Você acha que a China, nesse caso, né? Você gostando ou não da China, vamos falar assim, você acha que foi um bom movimento estratégico pra isso? Você acha que isso pode afetar um pouco o relacionamento do Elon Musk com as fábricas? O que você acha? Deixa o seu comentário. Até o próximo vídeo.